Mais uma vez aqui quem fala é o Vitão Com orgulho também sou pipeiro, tá ligado? Nosso esporte é forte, rapaz Tamo junto Vem pro combate Enrola o dedo, vem pro combate Bola em marim, vai e fala, claro não pode Dia de sol, e vento forte Fibar no alto, parceiro, é nosso esporte Enrola o dedo, vem pro combate Bola em marim, vai e fala, claro não pode Dia de sol, e vento forte Fibar no alto, parceiro, é nosso esporte É cultura, arte, sinal, posso negar Não tem nada melhor que por uma pipa no ar Se você tá estressado dos corres do dia a dia Recomendo pra você, pipa terapia Admiro futebol, vôlei, basquetebol Mas meu esporte eu só pratico nos dias de sol Não uso lula, taco, tênis nem bola Mas não pode faltar carretia, rabiola Criminalizar não é essa a saída Acabar com a brincadeira que é tão bonita Em vez de proibir, vamos regularizar Com lugares específicos pra gente brincar Mas o que acontece por aí é inaceitável Pipeiros na televisão, presos e algemaros Mas se um dia solta a pipa, vira crime, ô louco Então pode me prender porque serei um criminoso Enrola o dedo, vem pro combate Bola em marimba e vara, claro não pode Dia de sol e vento forte Fibar no alto, parceiro, é nosso esporte Enrola o dedo, vem pro combate Bola em marimba e vara, claro não pode Dia de sol e vento forte Fibar no alto, parceiro, é nosso esporte Mandei mensagem no zap, liguei geral da equipe Convoquei todo mundo, pro combate noturno Mas antes, passei na loja do Raí e do Naldo Peguei aquela trespassada que é um esculacho E o vento tá top, botei minha raia no alto Levantou um charuto, meu mano aqui do meu lado O outro parceiro botou um muxa-muxa no ar Descaiu tanto que nem dava pra enxergar E o menor ali também que levantou um GT E colheu muito rápido que nem deu pra ver Eu na mão do maluco que deixou a linha frouxa E já era, é só levantar outra E os mano da equipe só levantaram o grandão